Agora, eu falei mais cedo do trabalho padrão que a polícia fez lá em Lavras pra prender o criminoso, então eu vou mostrar agora mais um. Olha as imagens na tela aí, ó. Cadê a operação? Olha aí, ó. Ação total da polícia nas ruas de Itajubá, aqui no sul de Minas. Olha os policiais aí, ó, cumprindo mandados judiciais. Ei, mas que saudade que dá de cobrir uma operação, viu? Essa hora era melhor, ó. A hora que a polícia chegava, metia o pé e abordava o suspeito sem dó, colocava no cofre, fazia revista varredura e aprendia aquele monte de coisa. Ah, beleza, viu? Nesse caso que nós vamos mostrar agora, o motivo dessa ação foi prender pichadores. É, baderneiros que tocavam o terror não só em Itajubá, mas em outras cidades aqui do sul do estado. Quatro foram detidos, hein? Põe a reportagem no Cidade. 50 policiais civis estiveram na operação. Equipes que atuam em delegacias de diferentes cidades do sul de Minas e do estado de São Paulo também participaram da ação. O principal objetivo era chegar a alvos de uma investigação que apura uma onda de pichações em Itajubá. A gente fez um trabalho aqui muito criterioso para poder diferenciar o que era a arte efetivamente e o que era a pichação ser um crime contra o meio ambiente. A gente percebe que ele traz uma conotação de abandono do patrimônio público, o abandono da localidade. Isso aí poderia trazer uma consequência maior na esfera criminal. A ação foi batizada como tábula rasa, expressão usada para descrever uma mente com falta de ideias. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros como Medicina, Cruzeiro, Vila Isabel e Centro. O resultado final foi este. Várias latas de tintas e drogas recolhidas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após as autoridades notarem um aumento no número de pichações na cidade. Isso enquanto as medidas e restrições quanto à Covid-19 ainda eram impostas. Logo, a apuração chegou ao grupo criminoso que teria começado com essa onda de vandalismo na cidade. A suspeita é que a ação deles teria incentivado a criação de outros grupos de pichadores. Com o crescimento de algumas inscrições, outras foram surgindo e um clima de rivalidade, principalmente em redes sociais, e aí acabou expandindo para outros locais da cidade. A gente percebia que se buscava também uma delimitação de territórios, e isso contou com uma atenção maior da nossa parte para tentar reprimir o quanto antes. Doze pessoas ligadas diretamente com as pichações foram identificadas. Quatro delas acabaram detidas. São três homens e uma mulher que também atuariam em outras cidades da região, como Paraguaçu e Poços de Caldas. Essa ação contou com a apreensão de maconha, êxtase, materiais para fracionamento, produção de drogas, além de vasto material também ligado às pichações. Essa ação volta tanto à proteção do meio ambiente, quanto à prevenção de crimes em locais com essa aparência de abandono. Entre os investigados estão candidatos ao cargo de vereador nas eleições municipais deste ano. Caso se confirme o envolvimento no crime ambiental, eles poderão ter consequências durante a campanha eleitoral. A informação é que as quatro pessoas detidas foram liberadas após serem ouvidas. Apesar disso, a investigação segue com a previsão de que novas ações contra as pichações sejam realizadas. A pessoa que circula aqui em Itajubá, a pessoa que convive aqui, ela merece uma cidade com a proteção do meio ambiente, estar em uma cidade acolhedora e uma cidade que proporciona segurança. E independente da esfera e da natureza do crime, a polícia civil estará sempre pronta para atuar. Eu concordo perfeitamente com o que o delegado falou, a população e até os turistas merecem uma cidade limpa e bonita. Pichação não é arte, é diferente do grafite, onde o cara é contratado para chegar e fazer a arte dele naquela parede, naquele local. A pichação não. Pichação é vandalismo, pichação é depredação, sem contar o tanto que coloca em risco a vida das pessoas. Você vê que esse pessoal que picha, eles submetem a situações perigosíssimas para poder fazer essas pichações. É só olhar em cidades grandes por aí o tanto de prédio com dezenas de andares que tem as pichações lá no alto, que a gente nunca sabe como é que os caras chegaram lá para poder fazer isso. Parabéns à polícia pelo trabalho, que sirva de exemplo para que não aconteça mais em outras cidades também.